Fala galera do canal Beleza? Seja bem vindo ao canal, vai deixando logo o like aí, se inscrevendo Pra quem não conhece, meu nome é Brito Almeida, temos aqui um canal de daily vlog Temos um Jeep Renegade num jeito de preto, temos S10 vermelho, a Raicaldo E aqui a gente mostra o dia a dia, né? Viagens Aos habilidades de carro Bom galera, o vídeo de hoje, quero comentar sobre aqui uns Umas coisinhas do carro aqui, batendo aquela tecla, né? Da concessionária na própria cidade da gente Aí, He He Terminamos a cerca, né? Terminamos a cerca No próximo vídeo eu vou mostrar a vocês Eu quero mostrar uma caixa que chegou, que a mulher falou, né? A mulher falou que chegou uma caixa Deve ser a cinta Procurando aqui uma faquinha É pesada, é o compressor Abre aqui mesmo Eu acho que é o compressor A menina não A menina disse, chegou uma coisa pra mim Ai não, recebedor que é a menina A caixa A caixa Mercado Livre É pra mim mesmo Aqui eu vi o nome da menina do Siena Mas é o recebedor, né? Abre aqui, He He Vai É Vai pra abrir a vontade aí Onde quiser Aqui Tá aí, ó Tá cá? Foi quatro dias mesmo, parece Aqui eu contei no... Ela foi deixando uma na S10 Uma no Renegade ontem ou uma hoje? De deixar uma que ela esperava Hoje vem quatro meia-dia Porque não dá pra ir a setenta mais Não tem A um dia é setenta, né? Dá muito caras coisas Tá, então quase meio-dia dá Senta e treinta e cinco É, sete e quarenta Aí já tirar a lente do outro Galera, disseram que ia chegar dia nove Será que é... Isso é o fruto do novo correio? Porque é privatizado agora Tira aí, vai aí Puxa pra fora aí Só pegar aqui aí e rala, mano Ixi, desmonta muito Puxa a caixa pra fora Isso, cara Foi feito assim Tem que botar a caixa também Porque foi tudo dele Tá bom? Não ia guardar inteira mesmo, ó Foi feito um garaco Ah, macho Putz Vamos ver agora, galera Pessoal, é pesada, viu? É da boa Foi trezentos e pouco Não sei se você bota aqui em cima do capu Vou lá no porta-malas Ó, tem uma bolsinha Gostei, viu? Uma bolsinha pra colocar dentro É pra encher pneu Aí tem a mangueirinha aqui Parece ser fraca É um plástico Não é USB Não é USB ou é? É, tá aqui Ou não é? 12 volts Coloca na bateria, ó E... E aqui tem um fio É 12 volts ou não é? É 12 volts também, ó É um plásticozinho Não tô sentindo tanta qualidade Como a que veio na JBL Mas... É um plásticozinho seco O fio é bom Deixa eu tirar aqui pra vocês Tem três pitoszinhos, ó Um de bola, talvez Dez E dois de pneu Tem uma trava aqui Que não sei pra que é Esse medidor aí 5 libras É o vermelho em libras O azul em capeado Pesa aqui um... Dá um quilo e meio Um quilo Um quilo, né? Vai tão... Dá mais, mano Um quilo e meio Tá encher com dentro de carro? É Não é Deixa eu pegar a chave dele aqui agora Pra gente escutar pelo menos o som, né? Depois a gente vê se funciona Um dia na praia A chave dele A encrenca levou a chave Pra estar no S10 Só pra gente ver o... O barulho, né? Aí eu vou guardar todinha aqui na bolsa E no kit Botar lá embaixo do tampão Do porta-malas Juntar com o nosso kit de sobrevivência Tá faltando só uma... Uma pastazinha de dente Um short Pra acrescentar lá, hein? Com licença de novo, pessoal Limpar aqui a câmera Pra vocês verem melhor Tá aí O que é esse beep agora aí? Tá pedindo Sensor de ré Ó, pai Nunca para no P Tch O que é isso? Também Qu Army Não Com licença de senão Vamos lá. Vamos lá. Tá aí galera, tem um som, o som mais caladinho que o outro, né? Um vento forte, o outro você não sentia nem, nem tampou no buraco que você não sentia? Tu viu? Vocês viram aí, né? Que eu coloquei o papel. Adoro, hein? Parece que já esquentou nesse pedaço de tempo. Não, esquentou não. Tô sentindo uma temperatura em mim por aqui. Aí galera, adorei. Show de bola. Você liga ali na esquerda, por isso que eu tô? Eu tinha outra máquina que você botava o dedo e nem fazia vento. Esse aqui deve ser um alongador ou pra outro tipo de coisa, né? Pra bola. Você tem que segurar aqui? Segura aqui por fora. Só segura aí. Pronto, o que é que tá aí? Olha o dedo no meio. O dedo tá no meio. Pera. O dedo tá no meio, mano. Só de lado. Pera aí, segura assim. O dedo tá no meio, cara. É só segurar assim. O dedo tá no meio, deixa eu ficar. O dedo tá no meio. Pera aí. Pronto. Pronto, vem pra cá. Só assim, macho. Dois dedos, segura o dedo. Não, aqui é da frente. Assim não dá pra frente, não. Não, macho. Tu não pode botar o dedo na frente, não, Deus. Não é assim. Pera aí, Matheus. É assim, mano. Tu tá botando o dedo na frente. Isso. Não parece ser não aí. Deixa eu... Você pegar o suporte. Aqui mesmo. Tão preguiça de tá botando esse negócio na cabeça. E eu gosto de ver a tela, né? Eu não sei se fica gravando bem pra vocês. Só assim, macho. Aí não pode botar o dedo no meio da câmera, não. Tu deu? Tem que apoiar o dedo. Não vai cair no campo. Não vai não. Só assim. Aí você, mano, tem que apoiar o dedo. Aí, dois dedos. Só tem que apoiar assim. É. É ao vivo, pessoal. É ao vivo. Presta. Tem que prestar. Pessoal, tem uns dois quilos, viu? É do bom. Recomendo. Vamos ver um dia agora testar ao vivo. Quando estiver na praia. Eu devia fazer um pneu só pra ver. Vai ficar com o próximo vídeo. Aí, ó. Tem um adaptadorzinho. Eu acho que você bota aqui dentro, né? Aquela tomada. E liga na bateria. Não sei qual é a função. Será que acaso um carro antigo que não tem, né? Ou esteja quebrada... Ou esteja quebrada a tomada 12 volts. Será que é bom estar ele dentro aqui também da... Do plástico? A galera, a mulher levou a chave. Ah, tá aberto. Aí a gente nem ia ver como é que fica esse... Se tivesse trancado, né? Ai, ai. Esse suporte aqui já tá perdendo a força da liga. Eu vou ter que descosturar aqui, ó. Vou ter que levar na costureira pra refazer isso aqui. Dar um pontinho, né? Pra... Pra arrochar mais. Olha o tampão segurou. Legal, ó. Nossa, ele cabe aqui dentro. Não vai caber não, viu? Nossa, o armazenamento aqui já tá ficando cheio, já. É. Tá um pouquinho levantado ali, mas é um dedinho. Acho que não vai machucar ele muito, não. Tá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é legal se ele... Se ele coubesse aqui. Se ele entrar sem alguma brecha. Deixa eu ver. É, galera. Ele fechou do jeito que tá aqui. Mas eu tô com medo de botar uma coisa pesada em cima. E machucar ele muito. Mas primeiro eu não carrego tanta coisa, né? Segundo. Aí, ó. Ficou levantado de um dedo, ó. Em cima dele. Vou arrumar aquela redezinha melhor também. Bom, galera. Tá aí. Eu não vou carregar cimento aqui em cima. Qualquer dia eu lembro. Ou no outro vídeo eu ajeito esse daí. Quer que vocês... Não, não. O que é que vocês acharam? Eu não sei se deu pra ouvir o som, porque... Como eu já disse. Eu liguei a chave da S10 e não desliguei o Bluetooth do celular. Pode ser que o som tenha ficado mudo, né? Mas o som dele é bem... É tipo um motor mesmo, né? Ele pesa aí um quilo e meio, dois. Bem legal. Veio os quinos aí. O ponteirinho se viu bem direitinho. O outro, eu nunca vi precisão boa nele. Parecia ser aquela coisa ruim, né? Que eu vi ele mexer, mas eu não olhava a precisão, entendeu? Eu não ligava pra ele. Era uma coisa assim, tipo pirata. Eu tinha esse em mente, como se fosse uma coisa pirata. Sim, pessoal. É aqui, ó. Quebrou esse bichinho velho aqui. Chuveu agora vai encher d'água, né? Eu ia até comentar no vídeo sobre a garantia. Eu falei no começo, mas esqueci. Eu vou fazer no outro vídeo aí, comentando sobre isso. Tá aí, ó. Tô sem isso aí. As tampinhas vêm aqui com defeito. Vocês já acham que é certo eu ter que ir lá em Fortaleza? Agendar uma... Agendar um horário, esperar isso chegar? Você vai ali na Chevrolet e coloca. Eu sei que você vai dizer, abre, deixa a precição usar. Cadê um tem um caso, pessoal. Já tô aqui com 37. Não aguento mais viajar muito. Se você tem 18 e gosta de rodar ou tem tempo, né? É outro caso. Eu mesmo não acho bom. Claro, eu posso esperar juntar tudo, né? Eu já tenho isso aqui. Esse bichinho do ar aqui já saiu. Mas mesmo assim é aquela. Agendar, esperar a peça chegar. Saber se vão dar. A garantia da Jeep é um ano e oito meses aqui. É nove meses ali. É dois anos outra peça. Lá na Chevrolet é três anos total. Se queimar um pisca, você vai ali na Terra do Sol dois quilômetros e pronto. Né? Aí eu queria comentar isso daí também. Ó. Tá vendo aí? E fora que... Deixa eu ver se eu mostro. Já é muito mais encaixado isso daí, eu acho. Apesar de uma coisa que você não vai usar, né? Não vai. Ele é um pouco levantadinho. Eu achei muito mal. Olha como é. Tá vendo? Vala, é frouxo. Duvidar quebrou também. Olha, é só em cima. Muito mal feito isso aí, ó. Ó. Quebrou. Vala, gente. Eu não fiz nada. Ó. Já quebrou o berimbelo, velho. Aí, quebrei o resto. Eu já colei o Superbond, ele não serviu, não. Pronto. Recolei. Tô com medo de encher d'água e dar ferrugem. Ou alguma coisa. Mas mesmo assim, ele não veda água, né? Eu acho que ele não vedava água, não. Ó. Pode ser que eu consiga passar em Fortaleza. Que, por sinal, eu tô querendo ir agora, pessoal. Tô esperando até a mulher aqui. Eu vou entrar pra me arrumar. Ou eu vou em Fortaleza agora. Ou a gente vai lá em Guaramiranga. Que é ali na terra do doutor. Tem um hotel fazenda lá. Tem umas cachoeiras. É 100 quilômetros de casa, né? Fortaleza 100 e tanto. A hora passa em Fortaleza no instante. Por isso eu não tô querendo ir pra lá. Mais longe. A hora passa ligeiro. A pessoa não resolve nada, entendeu? E se eu for pra essa cachoeira, eu vou mostrar aí um sertão a vocês. Uma fazenda, hotel. Tipo o Vale das Pedras ali. Ou Pedra dos Ventos, né? Um canto bonito. Tirolesa. Bom. Me estendi aqui. Comenta aí sobre a garantia. Do carro, né? É o que eu recomendo aqui às pessoas, né? Se for comprar um carro. Escolha a concessionária melhor e mais perto, né? Aqui tiver... A Chevrolet tem em toda a cidade. Tem mais concessionárias, né? Mas não é obrigatório ter na sua cidade. Dizem que a Ford é garantia de 5 anos. Tem em todo canto. Mas quando você vai lá, é 6 meses pra entregar uma coisa, né? Aí tem a concessionária que tem que ser boa também. Mas no caso da Chevrolet aqui, ó. Só alegria. Teve aqui Alencapinto, Faliu. Aí foi Pedra Veículos. E agora é Terra do Sol. Tem em todo lugar. E sempre atendeu ligeiro. O que eu quis. Eu achei impressionante, pessoal. Fui lá. Ei! Tá piscando não aqui. Eles abriram, botaram a luzinha nova. Pronto. Garantir. Muito bom aí. Onde está agora? A Jeep também já está tendo aí o Inteligente Adventure, né? Bom, galera. Vou finalizar aqui o vídeo. Estou comentando aqui outras coisas já, né? Tá aí. Comenta aí se eu estou certo ou não. Esse negócio de concessionária, de garantia. E o que é que vocês acharam do motor, né? Motorzinho ali de alumínio. Quase 2kg. O ruído dele é bom. Aquele outro gritava muito. Era um berradeiro danado e não enchia nada. Esse daí você sente o vento quando ele está... Quando ele está... Eu fico repetindo, pessoal. Porque eu fico conversando aqui sozinho. Aí eu penso que não está gravando. Que o áudio está com delay, né? E acaba repetindo demais. É isso aí. Eu volto com o vídeo para vocês. Eu vou fazer uma viagem agora. Não sei para onde. Depois eu mostro novamente isso aí a vocês. Alguma coisa e tal. Fica para outro vídeo. Assunto para outro vídeo. Lembrando que tem vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas. A gente se vê na próxima. Falou. Valeu. Fui. Tchau.